Olá, galera! Mais uma live do João! Estava com saudade dele, né, gente? Aqui ele tá com fogo todo pra live de hoje. E hoje ele vai falar da música que ele mais gosta. Qual música você mais gosta? Galopeira! E eu, a mamãe, agora, na nossa clássica, nossa voz, assim, que a gente realmente canta muito. Nós vamos fazer uma... Vamos cantar essa música pro João. Não, a gente vai cantar acompanhado de um instrumento que o Vinícius toca muito bem. Não, sem instrumento. Não, sem instrumento. Dá pausa aí. Peraí, deixa eu dar pausa, então. Então, gente, já que insistiram, meu novo instrumento musical. Vamos cantar galopeira para o João. Um, dois, três e... Galopeira! Nunca mais te esquecerei... Nunca mais te esquecerei... Galopeira! Para matar minha saudade, a minha felicidade, Paraguai eu voltar... Podem bater palmas, gente. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. João, gente, todo dia, ele quer ouvir... Gente, é isso aí Desculpa, tá? Todo domingo, beijo Beijo, joga beijo, mãe Joga beijo, joga beijo pro povo Tchau Tchau